Você já viu alguém limpar uma caneta tinteiro antes? Ok, então eu vou aproveitar a oportunidade para limpar esta caneta, que é a Crown Capriti preta. A tinta acabou aqui no pistão, no conversor. Ainda tem o tinta aqui na seção frontal. É um pouquinho de tinta, se esse conversor aqui aguenta meio mililitro, um pouco mais talvez. Aqui vai ser 0,2, 0,1. Dá para escrever uma meia página de caderno ainda com isso aqui. Mas mesmo se eu tivesse escrito até acabar, é sempre uma boa ideia você limpar a caneta quando você vai encher. Ou a cada dois enchimentos, ou no fim do mês, geralmente é o que eu faço no primeiro ou no último fim de semana do mês. Eu limpo todas as canetas, não importa se eu usei elas bastante, se eu não usei, se elas tem tinta, se elas não tem. Só para eu não esquecer de limpar a caneta. Isso, por exemplo, você tem mais de uma. Você tem uma só, a cada duas recargas você faz essa limpeza completa. Tudo que você precisa para a limpeza mais básica é um copinho com água. Normalmente é só o que você precisa. Não usamos desperdiçar muita água para limpar a caneta. Não se preocupe em manchar os seus dedos ou manchar a roupa ou manchar a cerâmica da pia. Porque a tinta da caneta de tinteiro é basicamente água com algumas substâncias bactericidas e antimofo e talvez alguma coisa para lubrificação. E corante. E muito pouco corante. As tintas geralmente são bem saturadas. Então isso não vai estragar nada, vai manchar nada. Então eu vou colocar na água e vou puxar. Ele vai encher e eu espirro para fora. Efeito especial por minha conta. Puxa, espirra para fora. Você vai fazer isso várias vezes até sair água limpa daqui. Isso demora para caramba. Então eu prefiro usar um outro método. Vou desperdiçar um pouquinho mais de água aqui. Mas é para mostrar para vocês como fazer. Para quando vocês fizerem, vocês não desperdiçarem tanta água. Vou deixar isso aqui cheio. Porque eu vou usar daqui a pouco. Primeiro, eu separo o conversor da ponta da caneta. Da seção frontal da caneta. Vou deixar aqui do lado. O conversor é o mais fácil de ser limpo. Eu poderia muito bem fazer isso aqui nesse copinho. Mas eu prefiro fazer uma conchinha com a mão. E jogar um pouco de água aqui. Porque a água vai trocar na minha mão. E eu vou estar sempre com água limpa para limpar o pistão. Então eu abro aqui. Só um pouquinho. Só o suficiente para encher minha mão de água. Eu ponho aqui o pistão. E puxo para frente e para trás algumas vezes. Se o seu pistão for de girar, você vai girar ele para frente e para trás algumas vezes. Pronto. Dá para ver que ele está limpo. Vamos deixar aqui e depois eu me preocupo em secar. Isto aqui. Eu poderia simplesmente abrir a pia aqui. Abrir a torneira. E deixar jorrar a água. Pela gota que vocês viram cair aqui. Dá para ver que tem um bocado de tinta aqui ainda. Tem menos tinta do que parece. É que a tinta é muito saturada. Então eu poderia simplesmente abrir a água aqui e deixar a torrente aqui. Deixando na água aqui até eu achar que está limpo. Em primeiro lugar, eu vou desperdiçar muita água se eu fizer isso. Vou deixar a torneira aberta fazendo isso. E segundo, não dá para ter certeza de que a pressão da água é suficiente para entrar aqui no tubinho que tem aqui. E passar por toda essa área aqui. Eu vou estar limpando mais do lado de fora. E a osmose vai puxar a água daqui. A água que está pegando em volta aqui. E puxar a tinta que está aqui dentro. O outro jeito de limpar isso, que é um pouco mais econômico, é você recolocar a seção frontal aqui. E com o êmbolo para baixo. Você coloca aqui, puxa a água, espirra. Coloca aqui, puxa a água, espirra. Você vai ter que fazer isso dezenas de vezes até a sua seção frontal ficar limpa. Vai levar muito tempo. Eu tenho uma solução muito mais simples, rápida e econômica. Eu prefiro usar uma pera. Essa aqui eu comprei em loja de suprimentos médicos. É uma pera de... Que negócio de aferir pressão. Você pode comprar pera de laboratório mesmo. Tira aqueles caninhos. Ou você pode comprar aquele negócio de tirar a meleca de nariz de criança. Dependendo da grossura aqui. O ideal seria aquele que é todo de látex. Nos supermercados hoje eu tenho visto só aquele que tem uma ponta dura de plástico na frente. Que às vezes o buraco é muito grande. Pode não servir para a sua caneta. Além do mais, isso aqui é um terço do preço do negócio de criança. Você falou que é para beber, já fica mais caro automaticamente. Isso aqui é de mais qualidade. E eu paguei R$9,00 nele. Bom, então eu tenho isso aqui. Eu vou encher de água. Está cheio d'água aqui. A valvulinha aqui embaixo impede que a água caia. E eu vou prender a minha seção frontal aqui na frente, no buraquinho aqui. É de borracha, de látex. Então não preciso me preocupar em estragar. Isso aqui tem o que? Meio milímetro, talvez um pouco mais. Olha a quantidade de água que eu tenho aqui. Eu coloquei praticamente tudo que tem nesse potinho. Esse potinho tem uns 50, talvez 70 ml. Eu devo ter colocado 50 ml aqui. O que significa que é o equivalente a eu limpar a seção frontal com 100 movimentos do conversor. É muito mais eficiente. Então tudo o que eu vou fazer é apertar. Segurar aqui para as terceiras que não vai cair e apertar. Opa, tem que segurar a bundinha aqui, né? E... Acho que eu não preciso segurar a caneta, né? Só a bundinha. Ó, tá saindo água com tinta, água com tinta. Água tá ficando branca. Ah, não preciso apertar a bundinha mais. A valvulinha segurou aqui. Não sei por que não começar, não segurou. Ó. A água já está saindo completamente limpa. Ou seja, você consegue colocar aqui, né? Com 50 ml de água, você limpa a seção frontal da caneta. A seção frontal está limpa, ela só está molhada. O êmbolo está limpo, ele só está molhado. Eu posso muito bem deixá-lo aqui em cima da pia e deixar ele secado um dia para o outro. Ou colocar em algum lugar, em algum ambiente arejado e seco, eu posso deixar ele aqui para secar em cima de uma toalha, alguma coisa. Se eu quiser usar imediatamente e for a mesma tinta, eu não usava ter feito nem perto disso. Basta ter limpado um pouquinho a seção frontal, que já estava bom. Eu estou trocando de tinta e estou fazendo a minha manutenção mensal da caneta. Então é bom dar essa limpada total, assim, de bastante água. Bastante água, né? O que eu gastei aqui? 100 ml de água, nem isso. Mas enfim. Aqui eu já posso encher a minha caneta de novo. Por mais que tenha um pouco de umidade aqui, deixa eu mostrar na outra cara. Por mais que tenha um pouco de umidade aqui e certamente um pouco de umidade aqui, com um pouco de papel higiênico ou papel toalha, ou o que você tiver em casa que for prático e for papel bem absorvente, você bate algumas vezes aqui, passa um pouco assim gentilmente, sem apertar a pena. Aqui você dá uma batidinha também para sair um pouco da umidade, dá uma secada aqui. Você já pode recarregar a sua caneta. A quantidade de umidade que está dentro do conversor e da ponta e da seção frontal não é o suficiente para estragar ou aguar a sua tinta. Talvez, no máximo, a primeira linha que você escrever vai sair um pouquinho mais clara, então você dá uma arriscadinha com a caneta. Mas, de maneira geral, um pouco de água na tinta não vai afetar a performance da tinta, porque tinta de caneta de tinteiro é basicamente água mesmo. Então, aquele pouquinho de umidade dentro do êmbolo não vai afetar nada. Agora, de tempos em tempos, eu gosto de limpar o corpo e a ponta da caneta. O corpo da caneta raramente precisa de limpeza mesmo, mas a ponta da caneta, eu não sei se dá para ver. Deixa eu pegar uma lanterna aqui. Canetas tinteiro geralmente tem uma tampa interna. Será que dá para ver? Então, está vendo um branquinho ali dentro? É uma tampa interna de um plástico mais macio, mais mole, que serve para quando você tiver com a caneta aqui dentro, esse aqui vai lá dentro, a tampa interna sela a ponta da caneta e aí você evita ou reduz a velocidade em que essa tinta vai secar, a água da tinta vai evaporar, mesmo dentro da caneta isso acontece. Mas essa tampa, se bem feita, ela sela a tinta e a ponta lá dentro e ela demora muito mais tempo para secar. O que significa que às vezes essa ponta interna, se você chacoalha a caneta, ou se é uma caneta que escreve muito molhada, ou que você colocou uma tinta muito fluida, ou às vezes a caneta caiu, pode ter um pouco de tinta aqui dentro. Isso não interfere em nada na performance da caneta, na qualidade da caneta, da sua tinta, essas tintas não vão misturar. Mas de vez em quando, se você quiser, você pode limpar isso. E é muito simples. Você pode usar um cotonete e... Deixa eu mostrar aqui, né? Até bom que eu descubra se está suja. Provavelmente esse está suja, porque eu sei que essa caneta vaza um pouco. Então, se eu passar um cotonete aqui nas paredes, está sujo sim, um pouco de tinta. Eu ponho algumas gotinhas de água aqui, dá para encher até metade também. Isso aqui deve caber aqui dentro um milímetro e meio no máximo, mas eu não vou encher tudo, eu vou encher até metade, porque eu quero chacoalhar. E provavelmente vai sair preto da primeira vez. Vamos ver. Aí. Tinha tinta aqui dentro. Fazer mais uma vez para eu ter certeza. E agora... Ah, agora saiu branquinho. Se eu quiser passar o cotonete aqui só para ter certeza, ou para secar, né? É, ó. Ainda saiu um pouco sujo. Você pode fazer isso quantas vezes você quiser. Você vai usar muito pouca água. Você vai usar um ml de cada vez. Para isso aqui. Mas não precisa ficar obcecado com isso não, tá? Isso aqui não precisa ficar absolutamente limpo o tempo todo. Só um pouquinho assim já está bom. Ok. O corpo, o barril, perdão. O barril da caneta raramente precisa ser limpo. Só se você desconfia que o conversor vazou, ou você tinha um cartucho e ele vazou, alguma coisa assim. Mas é o processo mesmo. Você vai colocar um pouco de água. Opa! Você vai colocar um pouco de água, vai chacoalhar, vai soltar. E aí você... Ou usa algum... Sei lá, alguma... Quer ser mais fundo, né? Você não vai conseguir latir o fundo. Você vai ter que deixar secar mesmo. E é assim que você limpa uma caneta tinteiro, usando muito pouca água e muito pouco do seu tempo também. Se você tiver uma caneta que estiver muito manchada, você esqueceu dela numa gaveta com tinta. Essa tinta manchou dentro do êmbolo, manchou a pena. Ou você usou alguma tinta de propriedades permanentes, que elas tendem a ficar mesmo, né? Não saem fácil assim só com água. Você pode usar uma solução de 10% de amônia. Não mais do que isso, porque senão vai corromper, não. Corroei a sua caneta. Uma solução com 10% de amônia ao invés da água que eu usei aqui. Ou, dependendo da tinta, você pode usar água rás. Também diluída. 10% de água rás só na água. Algumas pessoas já me sugeriram usar limpador de vidro. Porque ali já tem um pouco de amônia e está bem diluído. Eu nunca precisei usar. Portanto, eu não tenho experiência. Não posso falar com experiência de ter usado isso. Mas se tiver realmente um pouco de amônia, a diluição geralmente é grande, porque não é uma coisa exatamente perigosa limpa vidro. Pode ser uma solução também. Mas isso você vai querer fazer só se sua caneta estiver encardida, manchada, por algum motivo. Geralmente, se a tinta tiver propriedades permanentes. A maior parte das tintas de caneta tinteiro não tem... Elas vão dissolver com água mesmo, com um pouquinho de água que você usar da pia. Para que a limpeza da caneta esteja completa agora, só falta limpar esta fenda. A fenda que a ponta da caneta tinteiro tem entre os dois, sei lá, dentes da caneta. Nos Estados Unidos, você encontra uma coisa chamada brass sheet. É uma folha de latão, que é um metal macio. É uma folhinha fina, uma folha de papel, só que de latão, para você limpar aqui. Por que você precisa limpar aqui? Porque tem aqui dentro, à medida que você vai escrevendo, com o tempo... Você não tem que fazer isso sempre, tá? Isso eu faço uma vez por mês, se muito. Pode ir acumulando aqui detrito. Fiapo de papel, sujeira... Vai acumulando só de escrever, né? Vai acumulando aqui e isso pode interferir na experiência de escrita. E na capilaridade também da tinta, né? Então é sempre uma ideia limpar aqui. No Brasil, eu nunca achei a folha de latão para limpar isso aqui. Mas eu perguntei para o Brian Goulet, da Goulet Pen Company, que vende umas folhinhas assim, super barato, se a gente não conseguia usar alumínio. E alumínio é muito mais macio e mais... E especialmente esse alumínio aqui, que é de cozinha, ele é muito mais macio do que a folha de latão. Mas se eu dobrar ele ao meio, eu consigo aproximadamente a espessura e a dureza que eu preciso para limpar isso aqui. Então o que você vai fazer é pegar a sua... Deixa eu ver se eu consigo fazer isso mais perto do... Não vou conseguir. Então tem a... Essa aqui é difícil porque o alimentador está aqui de baixo, né? Se fosse uma ponta que nem a lama, seria muito mais fácil. Eu só passaria, mas enfim. De qualquer forma, você vai pegar um dos lados que está durinho ainda, que está quadradinho. E você vai começar aqui nesse orifício de respiração aqui. E você vai enfiar aqui. E... Caramba! Difícil fazer isso com a câmera na minha frente. Mas vamos lá. Dá para enxergar? Acho que dá para enxergar. Você vai enfiar aqui e você vai passar pelo orifício que você quer chegar aqui. Consegui. Então você passa aqui... Até o final, até sair. Saiu. Esse lado aqui agora está amassado, você não vai conseguir fazer de novo. Então vamos mais uma vez do lado de cá. O lado que você dobra o alumínio é irrelevante, tá? Tanto faz. A única diferença é que... Deste lado da folha de alumínio, quando ela estava saindo da máquina, foi polido. E desse lado lá que estava embaixo não foi polido. A utilidade do alumínio, tanto na cozinha, né? Para você cozinhar coisas, assar coisas ou para fazer isso aqui, é o mesmo. O lado estando polido ou não. Para com essa bobagem de achar que você tem que usar o alumínio para o lado de fora. A parte polida para o lado de fora. Enfim. Isso aqui não é sobre assados. É sobre a caneta de tinteiro. Vamos lá mais uma vez. Agora eu consegui mais fácil. É só passar... Eu não sei se dá para ver aí que saiu do outro lado. Não dá para ver. Um pequeno... E... Puxei. Duas vezes está bom. Se você quiser fazer mais uma vez, é só você dobrar em outro lugar. Ok. Está limpo. Essa sujeira geralmente é microscópica. Você não vai conseguir ver mesmo se você está sujo ou não. Então, por via das dúvidas, faz isso uma vez, de vez em quando. A cada de vez em quando. Está pronto a sua caneta. Vamos abastecê-la? Agora não. No próximo episódio.